Oi gente, bom dia para vocês aí, como que vocês estão? Espero que todos aí estejam bem, com a graça de Deus Gente, olha que dia lindo que está aqui hoje Gente, que sol maravilhoso, ó Queria mostrar alguma suculentinha para vocês aqui Mostrar a casinha ali dos coelhos que meu marido fez Já falta alguma coisinha ainda, mas eu vou mostrar para vocês ali Como que está O dia está tão lindo que eu resolvi filmar para vocês As plantinhas, meus pés de abóbora lá atrás Como que já cresceram ali, que lindo Gente, que dia gostoso, viu? Só temos a agradecer, né gente, a Deus Só poder agradecer a ele por tantos privilégios que é esse, né? Por esse privilégio maravilhoso A gente poder ver tanta coisa linda Esse dia lindo, cuidar das nossas plantinhas Olha lá, olha lá minha suculentinha Vou mostrar para vocês lá onde eu plantei, gente Olha lá, ali, ó Naquele vazinho Deixa eu pôr meu dedo ali Aqui, ó, vou ir mais perto aqui Para mostrar para vocês, ó Plantei ali naquele vaso Acho que é um vaso masculino, gente, aquilo ali Andei ganhando De um moço que estava trabalhando aqui O pedreiro Ele me deu três desse daqui, ó E deu acho que quatro pia daquelas antigas E eu já andei plantando alguma aqui Olha só Que gostoso Vou virar aqui e vou mostrar para vocês as plantinhas Melhor, gente, nem repara na minha voz Que ainda estou um pouco gripada Ainda estou um pouco rouca Mas vou mostrar para vocês aqui Deixa eu virar aqui a câmera Vou mostrar para vocês Só está ventando Não sei se vai ficar O áudio vai ficar ruim aí Mas vou mostrar como que está aqui Olha o vaso que eu falei para vocês, ó Plantei frantias com balde aqui Era um vazinho, gente, que o meu gato derrubou E eu aproveitei para fazer esse arranjinho aqui Vamos ver se ele vai ficar bom aqui Mas depois eu vou arrumando certinho Para ficar mais bonitinho Tem esse aqui também que é de paraguaense E esse cantinho aqui, gente Olha que fofo que está Aqui, ó Nesse pneuzinho aqui de carriola Eu plantei uma flor de cera Eu quero que ela sobe aqui Que eu já falei para vocês E que ela sobe Que eu quero guiar ela lá Na beirada do galinheiro ali E ela está crescendo aqui, ó E eu coloquei algumas suculentinhas Aqui no chão também Esse aqui, nesse toquinho Que eu achei tão bonitinho, ó Eu acho que é o tostão Não tenho certeza Eu confundo ele com aquele outro verdinho Olha que belezinha Aqui tem algumas suculentinhas Tem bastante gente que gosta de ver a suculentinha Eu vou mostrar algumas para vocês hoje aqui Esse aqui também que eu plantei vários Tem que ter um matinho Que agora é a época mesmo De sair bastante matinho, né Mas graças a Deus Que a chuva está Está vindo bastante E as plantas estão lindas As plantas Minhas aqui da chácara Olha aqui Esse cedum bronze pendente Essa aqui eu plantei várias Aqui está um vaso bem cheinho já Ó Tem uma perna ali no meio Gente, olha aquele matinho ali Eu estava falando agora há pouco No meu Instagram Quem quiser me acompanhar lá Eu posto Todo momento lá Eu estou postando alguma coisa aqui É o mesmo nome do canal Tudo que é simples Eu estava falando Olha que matinho tão bonitinho Aquilo ali Eu não vou tirar ele Gente, se ele ficar assim Ele vai ficar Porque eu achei ele muito fofinho Ele é um rasteirinho Olha que belezinha que ele fica E aquele pedaço ali Eu quero que ele tampe tudo ali Ou com ele ou com grama Para ficar melhorzinho ali Porque ali tinha um pé de mamão E eu tirei porque estava velho já Olha a gralha Ela fica cantando aqui Fazendo seus barulhinhos Ali tem mais Aqui eu coloquei até umas folhinhas Para brotar ali Vai enchendo Ali tem outra plantinha ali Mais uma jardineira aqui De Francesco Balde E olha aqui onde ficava Aquele Aquele viverinho Que eu tinha as codornas Eu acho que eu falei para vocês Que eu doei as codornas Para o meu sobrinho E aqui estava tão estercado E olha como que nasceu O espinafre E eu deixei aqui Porque aqui eu vou pegando Aqui para os coelhos Até para fazer mesmo Porque aqui está limpinho Aqui os cachorros Não vêm para cá Só a Pandora Que fica andando aqui comigo Mas a hora que eu vou Para dentro ela vai Olha ali tem mais Ali eu plantei aquela arvorezinha Que é um mini Framboiã de jardim Daquele cordê rosa Eu quero que ele cresça ali Para fazer uma sombrinha Que no verãozão Aqui o sol é bem quente Olha Olha aqui o tamanho Dos meus pés de abóbora Como que tão grande Vou mostrar para vocês Também aqui do outro lado Aqui que eu Coloquei umas pedrinhas aqui E plantei calanchoia Essa casca de banana Que eles jogaram aqui Daqui dá para vocês Vê lá Galinheiro Aqui tem o meu cantinho Da bagunça Que eu falo Que eu faço As minhas mudinhas Depois eu vou lá Mostrar para vocês Algumas sublentinhas Então aqui também Eu plantei E coloquei umas pedrinhas O que está Meio bagunçando aqui Gente Tem capitão Também brotando ali O tio está arrumando Nossa horta O tio com o meu menino Colocando telha Do lado de fora Com cimento Gente Tirando aquelas tábuas Um que estava feio demais E a tábuas apodrece E o tatu está dando muito trabalho Aqui na horta Então ele está cercando Tudo com telha Para não ter perigo De eles entrarem lá dentro Então vai ficar bem Melhor ali Deixa eu mostrar para vocês Aqui Ó Brotou Tinha morrido com a geada Esse aqui ó Está brotando Os outros morreram Mas é para mais para frente O rumo de novo Aqui tem alguma suculentinha Olha essa aqui Não sei se eu mostrei Olha o tamanho que ela está Aquela vaziona minha aqui Aquela De descarga Que eu falava também Eu passei ela para cá Está até pendente Olha o tamanho dessa aqui Pendente Ali é vazinha As coisas minhas Que eu vou usando Para replantar ali de baixo Aqui tem um pneu Com algumas plantinhas Mas preciso refazer ele também Olha essa beirada aqui Do galinheiro Olha como está bonitinho Os meus cactos Que estão aqui Esse aqui eu quero fazer Uma muda também Numa cuia Colocar no suporte Que eu estou fazendo Esse aqui gente Já está para florir Eu acho que hoje ele abre Deixa eu mostrar para vocês Só que o galinheiro Está precisando fazer limpeza Eu acho que molhou Com a chuva Antes de ontem Estou esperando enxugar Para a gente poder rapar Eu vou daqui a pouco Lá buscar umas folhas Para elas Eu queria mostrar para vocês Como que ficou Não sei se vai dar para vocês Viu Meu marido fez um andar Ali em cima Eu vou colocar o Todd O Todd já está lá Vai ficar o Todd O Milk E os coelhinhos machos Que a gente vai separar Os machos da fêmea Para não ter perigo De aumentar muito Aqui ele colocou Uma tábua Mas ele vai tirar Depois vai pôr uma grade A gente vai comprar Um pedaço de De grade não De tela Vai fazer um quadrado E vai pôr uma tela Olha lá Ficou bem no alto Aqui O Todd está lá no cantinho Até eu tenho que pôr Uma comidinha para eles Aqui Porque eles estão sem Então meu menino Vai fazer limpeza Aqui depois Esperar enxugar um pouco E fazer limpeza As galinhas estão comendo ração E eu vou lá pegar Umas folhas para elas Para elas poderem comer Aqui mesmo Eu tive que colocar Essa tábua Por causa do Tatu Ele estava subindo aqui E se escana Minha onze horas Está ficando tão bonita Ela aqui Agora ele não está conseguindo Subir mais As minhas carrinholas Também Que estão bonitas Aqui tem mais dois vasos De franchesco balde As minhas latinhas Estão bonitinhas Também Só tem uma Que está demorando Para crescer Acho que eu tenho Que jogar uma água Nela hoje Porque fica aqui E começa a chover E acaba esquecendo E olha esse céu Como que está lindo E tem a mora Depois eu vou lá Mostrar para vocês A minha geleia Que eu fiz E as minhas conservas Cheinha de amora ali Não sei se dá Para vocês verem Olha lá Mas eu fiz a geleia Com a outra amora Aquela amora gigante Aquela é mais graudona Eu vou lá Pegar umas folhas Para as galinhas E já vem Mostrar mais para vocês Oi gente Bom dia para vocês Olha gente Que dia lindo Que está aqui Olha esse céu Fala para mim aí Se não é lindo Gente que lindo Lindo, lindo, lindo Temos só que agradecer A Deus Para poder Ver essas lindezas Maravilhas Que nosso Senhor criou Para a gente aqui Muito lindo Eu vou lá Colher a acerola Eu estava ali Tratando das galinhas A gente via ali O pé está meio Vermelhinho de acerola E eu vou lá colher E vou mostrar para vocês Vou pegar minha cestinha ali E vou lá mostrar para vocês Para vocês colherem lá comigo Começando a amadurecer Os pés estão super carregados Gente, de acerola Aqui eu tenho Acho que quase uns 10 pés De acerola aqui Olha o tamanho que está Que graúda Gente, essa acerola aqui é linda E saborosa Olha o tamanho Um segundinho aqui A gente colhe Porque rende Porque ela é grandona Olha Que delícia Está bem fresquinho A gente ouveu bastante aqui Graças a Deus Olha as boas chuvas As plantas ficam lindas Quando começam assim a chuva Elas agradecem E nos presenteiam aqui Com os frutos As flores Olha aqui Que benção, né? Nossa, é fartura Para quem gosta Olha ali o pé meu De amora Gente, antes de ontem Eu colhi Acho que quase uns 4 kg De amoras Fiz suco Fiz popas Entro com um pouco lá Que eu vou ver se eu faço Geleia Vou vir buscar depois mais Porque Aproveitar, né? Porque logo ela acaba Aí eu vou lá buscar Uma bacia Depois devia ter trazido Já esqueci Eu estava ali tratando Das galinhas Olhei para cá Vi as acerolas maduras Falei, vou lá aproveitar Porque eu estou fazendo Uma sopa de mandioca Lá para o almoço Gente, que está Meio fresquinho aqui Já deu vontade Tinha feito uma carne ontem E sobrou um pouco lá Está no jeito De fazer uma sopa lá Eu vou aproveitar Que está bem fresquinho E vou fazer uma sopa De mandioca Daqui mesmo da chácara Mandioca Vou passar ali do outro lado Olha o tanto Que tem, ó Agora todo dia Tem que vir aqui Dar uma olhada Porque senão Ela passa Cai tudo Olha aqui os meus Cachinhos de uva Como que está bonitinho E gente, vai dar Muita uva esse ano Mais que o ano passado Olha aqui, ó Que coisinha linda Aí o ano que vem Estou pretendendo aumentar Mais essa parreira Olha até que embaixo tem, ó Que coisinha linda Ó, deixa eu mostrar Para vocês, ó Como que está carregadinho Não sei como vai ficar A imagem aí, gente Porque está nublado Então não sei como Que vai ficar Mas vou mostrar Para vocês aqui, ó Que belezinha que está E está por tudo, ó O barulho ao fundo Gente, minha máquina Está lá em casa trabalhando Olha o barulho dela Não sei se vão escutar Aí no fundo Olha aqui Minhas amoras gigantes Gente, minha mão nem limpa Mas todo dia Eu venho apanhar amoras, gente E essa tinta aqui Ela demora os dias Para sair da mão Ó Só de você pegar nela Já sai, ó Olha como que está Super carregado Eu vou lá buscar Depois uma bacia Para poder colher, ó Vou colher aqui Depois vou mostrar Para vocês as colheitinhas Que a gente já está Colhendo aqui Nessa época Olha como que está Aqui a parreira Como que cresceu Eu quero aumentar Ela um pouco para cá Eu acho que um pouco Para baixo também E talvez para cá também Olha que linda Como ela cresceu A chuva está um bem, né, gente Olha lá Tem outro pedacerola ali, gente Com a cerola Vamos lá ver Aproveitar que eu estou aqui Depois eu vou terminar de colher Deixa eu passar aqui Vou mostrar para vocês A rua de abacaxi Olha aqui Essa rua carregou De fora a fora de abacaxi, ó Está linda Os pés de alistia também Olha aqui Coisinha linda E está vindo mais flor Aqui também estou soltando flor Esse outro aqui do lado Olha aqui, ó Aqui também tem, ó Essa também é graúda Olha o tamanho Tem algumas aqui Olha, ventou Caiu bastante Esses dias com a chuva Aquele também está carregadinho Vou mostrar para vocês Aqui o pé de figo Acho que eu não mostrei ainda Para vocês Como que está carregado, gente Olha aqui Olha só Que coisa mais linda que está Ó Tem bastante vindo ainda aqui Olha os galinhas Mais abacaxis Aqui tem outro também Parreirinha de uva Que a gente plantou Também está crescendo E deu alguns cachinhos também Deixa eu mostrar para vocês Menos do que a outra Ó Mas eu acho que vai dar Alguma coisinha Gente, as goiabeiras Estão vindo A todo vapor De tanta flor Lá embaixo Olha o probar Nossa daqui Olha, caiu até um pé de pitaya Lá com o vento Tem que vir amarrar Aqui ventou bastante Não forte não Mas ventou A outra ali, ó Tadinha Elas caem com o vento Depois eu vou trazer Barbante aqui E o amarro Olha esse aqui também Como que está carregado Eu vou colher aqui Gente, eu vou correr lá Olhar a minha Minha sopa lá no fogo Deixei no foguinho baixinho E vim dar uma olhada Aqui nas coisas Olha só Que lindo Olha o tamanho Depois eu vou mostrar Para vocês O que eu colhi Como é que O recompensador, né Compensador A gente colheu O que a gente plantou E o que a gente cuida Com carinho Olha lá A minha cesta ali Está com bastante Já acerola E eu vou lá Terminar de colher aqui E ir lá buscar Uma bacia Para colher amora Não pode Pair aqui juntos Senão a acerola amassa ela Porque ela é muito delicadinha Olha que o tamanho Ó Muito bom Colher assim, né No pé Eu vou terminar aqui Depois eu mostro para vocês O que eu colhi Olha gente Agora eu estou aqui No meu Na minha parreirinha de pepino Colhendo meus pepininhos Que a gente olha Olha e tem bastante Mas olha aqui o tanto De amora Que eu colhi A minha mão perto A cor da minha mão Uma bacia de pepininho A acerola eu já levei E está cheio de florzinha Olha que coisinha mais linda Olha aqui Eu colhi Tem que olhar bem Tem um monte ainda Não coube na bacia Olha lá em cima Lá dentro Não dá para vocês ver Olha que coisa mais linda Eu vou ver se o meu marido Me ajuda a colocar Uma tela lá em cima Que eles vão ter mais lugar Para subir Olha Esse lado aqui Eu nem colhi ainda Eu vou ter que ir lá Buscar outra vasilha Para poder vir pegar Está carregado Olha aqui Tampando todo Lá em cima Tem um pouquinho Lá atrás também Mas não coube Olha Que fartura Viu gente Que é a roça Viu Roça é muita fartura É uma benção mesmo De Deus Já colhi aqui Você vem olhando Você acaba achando mais Mas eu vou lá A gente terminar o almoço Que já é Meio dia Depois eu termino de colher Aí eu vou mostrar para vocês A minha colheitinha aqui De hoje Eu vou fazer umas conservas Com esses pepininhos aqui É uma delícia Que sempre eu faço É muito bom Olha Tem mais ali Tem que repassar o lugar Depois a gente passou Senão acaba ficando para trás Depois eles amadurecem E acaba perdendo Mas então é isso Depois eu mostro para vocês aqui As minhas colheitinhas Olha gente Minha colheita de hoje Amora A baciona de amora Acerola Olha o tanto Que eu colhi de acerola E o tamanho Super graúdo Tudo orgânica Sem veneno Saudável Pepininho Depois eu vou buscar mais Ali a banana Mas não colhi hoje Ali tem mamão Um baita mamãozão Vamos ver se ele vai estar Mais docinho Porque pegou um pouquinho De geada Por isso que ele está assim Meio Com essas manchinhas Tomatinho E o ovos O ovos até a tarde Eu colho mais Mas aqui é minha colheitinha De hoje Diz aí Isso não é fartura Morar na roça É uma fartura Viu gente Pouquinho em pouquinho A gente vai colhendo Plantando as frutinhas Elas vão crescendo E a gente vai Aproveitando E colhendo Nossas Coisinhas que a gente plantou Nossas plantinhas Que a gente plantou Com tanto amor E cuidou Com tanto amor E carinho Espero que vocês tenham Gostado aí do vídeo Deixe aí nos comentários Depois se eu fizer a geleia Eu mostro pra vocês Vou fazer uma conserva Também de pepininho Mas aí eu mostro pra vocês Em outro vídeo Obrigada gente Por vocês estarem aqui Viu que Deus abençoe Todos vocês aí Viu que Deus abençoe